Bom dia, bom dia, mais um Domingão começando e claro, a gente aqui como sempre marcando presença pra fazer uma pequena festa pra você. É, tá aí em casa, podemos entrar, podemos ficar à vontade? Então dá licença, dá licença que o Bom Demais vai passar. E ó, vai passar com todo o swing desse cara que arrebentou no Ídolos. Com vocês, Tom Black! Que prazer te encontrar por aqui outra vez. Mas que prazer te encontrar por aqui outra vez. Quantas vezes eu tentei falar, mas não conseguia uma só palavra. Quantas vezes eu ouvi sua voz falando sempre coisas de amor. Se você fala de amor e vai ter dor, eu vou. Porque você é amor e eu também sou. Que prazer te encontrar por aqui outra vez. Quantas vezes eu tentei falar, mas não conseguia uma só palavra. Quantas vezes eu tentei falar, mas não conseguia uma só palavra. Quantas vezes eu ouvi sua voz falando sempre coisas de amor. Se você fala de amor e vai ter dor, eu vou. Porque você é amor e eu também sou. Que prazer te encontrar por aqui outra vez. Que prazer te encontrar por aqui outra vez. Que prazer. Que prazer. Que prazer o nosso também. Obrigado. Orgulho da nossa terra. Fez bonito lá no Ídolos. Parabéns, viu? Obrigado. E tô com saudade já, né? Pois é. Essa música até foi legal, né? Porque fez lembrar... Ele lembrou, gente, que ele já fez parte. Já veio aqui no Bom Demais. Minuto da Fama. Minuto da Fama. Não foi? Já tem uns 5 anos mais ou menos. Olha que bacana. Tom Black já esteve aqui gravando o Bom Demais e agora está de volta. Né? Tô muito feliz, muito feliz. Só tenho que agradecer o carinho das pessoas do Brasil inteiro. Principalmente da Bahia, né? Que é um povo caloroso. Eu tô muito, muitíssimo feliz. Que bacana. Que bacana. Ó, ele vai ficar com a gente até o final do programa. Vai cantar muito. Vamos bater altos papos que eu quero saber tudo dos bastidores. Com certeza. Aliás, a Aninha foi lá gravar com vocês, né? A gente viu um pouquinho. Figura. Nós vimos também um desafio aí que você não foi lá muito bem, mas, né? Eu acho que eu fui bem, viu? Também nadar e cantar bem também você quer muito, né? Pois é, pois é. Vamos conferir o que é que tem no Bom Demais além dessa presença maravilhosa do Tom Black. Veja aí. Todo mundo estava lá. As estrelas e tudo o que rolou no parque de exposições. Matéria em dose dupla. E uma novidade para refrescar o seu verão. Sorvete de iogurte é uma delícia e a saúde agradece. Então, Tom, você mereceu muito chegar a final do Ídolos pelo seu talento, mas também pela sua trajetória, né? O Tom Black vem aí trabalhando, viajando o mundo inteiro. Conta pra gente como é que foi essa experiência pra você. Pois é, Ximena. Eu já trabalho com música há 15 anos e tô na luta aí. Tô numa luta forte porque eu venho defendendo um estilo que é meio escasso no Brasil, que é o R&B, né? E eu sou ousado, na verdade. É como eu falo sempre pro Joselita. Aí nos Estados Unidos é um sucesso. Pois é, nos Estados Unidos é uma loucura. Então, assim, eu vim pra defender mesmo o mar, pra que esse movimento não caia. Não caia e que fortaleça muito mais. É como eu falo, meu black music é um black music popular, né? E vem cá, você teve um grupo chamado Bagunçaço? Na verdade, foi meu ponto inicial. Uma escola pra mim. Eu comecei no Bagunçaço pequeno. Nossa, imagina! É uma ONG, na verdade, de crianças e adolescentes, que não tem aquele lazer. O que a gente quer do gueto, a gente não tem aquele lazer. Então, assim, o Bagunçaço, ele abriu a minha mente pro mundo, né? Quando o Joselita falou bem assim, ó, a partir de dezembro ninguém vai ficar aqui. Todo mundo segue sua vida. E aí, eu falei, não, tranquilo. Fiquei meio ressentido, mas eu falei, é, boa luta. E é isso aí que tá acontecendo. O Bagunçaço me ajudou muito. E eu tô na estrada aí há 15 anos, fazendo música, né? Já quebrei muito a cara. Ah, isso só confesso. É experiência, né? É como qualquer um, como qualquer um artista que vai viver de música, né? Ele tem que ser persistente, como eu fui e tô sendo até hoje. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o que você vai fazer pra dar continuidade aí nesse trabalho. Dá só um tempinho, vou dar um recadinho e volto já. Obrigado. E chegou a hora de mais uma dica pra vocês mamães que se preocupam em ver o filho crescer com muita saúde. Dá uma olhada no que o leitininho da Nestlé preparou pra você finalmente poder ficar tranquila. Se quer saber como anda a alimentação do seu filho, então precisa conhecer um jeito muito fácil de acompanhar de pertinho o bom desenvolvimento da criança. Ninho apresenta os 10 sinais da boa nutrição. Estes são os sinais que você deve estar sempre de olho, mamãe. Peso adequado é um deles. Comer de tudo na quantidade adequada é um dos segredos para um peso saudável. Dentes fortes e saudáveis é outro sinal. Sabia que a saúde dos dentes também indica que a alimentação está equilibrada? Pois é. São esses e outros sinais que vão ajudar você a cuidar do seu filhote. Gostou, não é mamãe? Mais informações www.ninho.com.br Ninho fortificado, grande aliado da boa nutrição do seu filho. Ninho, o amor alimenta.